Oi gente, eu tô aqui na Avenida da Liberdade, uma das ruas, aliás, uma das avenidas consideradas aí aqui em Lisboa como a Champs-Élysées, sabe? De Paris. É uma avenida rica que tem muitas lojas, muitas grifes aí, famosíssimas e hoje teve um evento aqui que eu ainda não sei o que que é, mas eu vou perguntar porque eu sou curiosa mas a gente veio aqui, eu e a minha amiga Samira, que tá lá no fundo, onde é? Lá? A Samira tá ali, ó meu Deus, isso aqui, ó. Então, nós viemos para um coquetel, degustação e vocês vão me acompanhar hoje porque é sábado, né gente? Hoje é dia a dia, toma um vinho, né? Um bom papo, vamos que vamos! Tudo bem? Então, a gente resolveu fazer esse evento para dar desconto para os nossos clientes a gente tem uma loja aqui em Lisboa, bem aqui pertinho de onde está acontecendo o evento e lá é que é a sede, mas hoje a gente escolheu esse espaço que também é de vinhos para poder fazer esse evento e dar um desconto bem especial para os nossos clientes de Natal É isso aí! Isso aí, um evento, um bazar de Natal com degustação de vinho, de queijos, comida japonesa, é uma delícia o evento e a Suzana mandando super bem, não é? Que voz linda, gente! Linda, linda! Tchau! 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 Promessa lijeira Mas consegui O pai dele camera We are green But I never see My feeling so afraid You didn't know Sounds event away E é isso, gente, o coquetel da Suzana, Suzana Werner, linda, é luz, gente, literalmente, muito simpática, muito maravilhosa, linda, linda, linda. O coquetel foi maravilhoso, as roupas estão lindas. Pra quem ainda não conhece a loja da Suzana, tá aqui o endereço, aliás, tá aqui o Instagram da loja. E é isso, eu amei aqui a casa, os vinhos também, esse evento. E é isso, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!